Olá, bem-vindo ao canal Cantinho da Rô. Hoje eu vou ensinar a fazer essas lindas cenourinhas. Você quer aprender? Então, siga os passos. O molde, ó, essa maior tem 28 cm de comprimento, a metade dá 10 cm, então, o total ali da boca vai dar 20 cm. Nós vamos cortar uma vez no feltro laranja. Essa média, ela vai estar com 19 cm por 12 cm de boca. Também cortar uma vez no feltro laranja. Não precisa ficar bem retinho, não se preocupe, porque depois a gente vai ter que refilar, depois que virar, tá? Aí vai costurar na máquina reta a bordinha de um pezinho de máquina. Não pega o pé muito largo, senão, mas não pega também tão estreitinho, que a gente vai dar uma refiladinha nela depois, tá? Regula o ponto pro ponto não ser tão pequeno, mas também não ser tão grande. Aí no início e no final, você dá o retrocesso. Aqui eu já tô costurando várias, porque eu vou fazer várias, tá? Então, tô costurando uma grande, uma menor nesse momento, mas eu vou tá fazendo várias cenourinhas. Agora, a gente destaca. Agora, nós vamos refilar a bordinha dela. Deixa uma bordinha de uns 3 mm, pra não ficar muito grosso depois de virado. Você pode estar usando a tesoura pra apoiar também, pra deixar a pontinha bem viradinha, tá? Ajeita bem pra não ficar enrugadinha. E vamos encher com fibra siliconada, tá? As menorzinhas, elas são mais chatinhas de virar, mas utilizando o bico da tesoura, aí você consegue. Não força muito pra você não furar o feltro. Se forçar demais, ele acaba furando. A fibra siliconada, você tem que encher pra deixar ela bem firminha, tá? Que se ela ficar muito fofa, daí ela não dá o resultado certo. Então, enche pra ir bem pro fundo, senão depois ela vai ficar voltando, ó. Usa a tesoura pra colocá-la bem na pontinha, senão a pontinha depois acaba ficando murchinha. Vamos enchendo. Vamos enchendo. Vai organizando pra ficar todos os espaços bem ocupados com a fibra. Se deixar ela bem fofa, o que que vai acontecer? A fibra, ela acaba trabalhando ali dentro e vai murchar mais. Então, fica bem socadinha, vai ficar melhor. As pequenininhas, elas são mais chatinhas, tá? De encher, mas você vai ajudando, qualquer coisa você pega a tesoura, ajuda. Deixa sempre bem a pontinha bem cheia primeiro, depois você vai completando o resto. Então, vamos lá. Agora, nós vamos alinhavar pra franzir. Como a gente faz um fuchico, a gente vai alinhavar assim, tá? Dá os pontos, não precisa ser os pontos muito pequenos, porque senão fica ruim de franzir, porque o feltro é grosso. Vai alinhavando e torcendo, que daí dá um acabamentinho bom no final, tá? Igual eu tô fazendo assim, fazendo um alinhavo meio torcidinho. Usa uma linha um pouco resistente, que se a linha for muito fraca, essa aí eu tô usando aquelas linhas de... De bordar. De fazer crochê, aquelas bem fininhas. Mas, nesse ponto assim, você vai usar a linha dobrada. Você coloca a linha dobrada na agulha e usa ela dobrada pra franzir. Aí, depois que tá meio franzidinho, você já termina de encher ela. Pra encher bem o finalzinho, senão o finalzinho não fica bem legal. Você viu que ainda coubeu bastante fibra. Tem que ficar bem cheinho. Agora, a gente vai puxar, vai franzir, é um fuchiquinho. Ajeita bem a fibra, arremata, dando um nozinho com a linha, ó. Vai pegar a agulha e dá a laçada pra arrematar. Aí, a gente vai terminar de fechar também dando as laçadinhas. Aí, quando tiver bem fechadinha... Bem arrematado, nós vamos cortar depois só um dos lados da linha, tá? Deixando o outro ladinho pra gente fazer aquelas marcação que a cenoura tem, ó. Vamos cortar. Um lado só. Aí, a linha ficou com uma linha só. Você puxa um pouco pra gente dar os pontos pra fazer as marcações, ó. Aí, pegou quase a metade da cenoura, passa pro outro lado, tá? Aí, também, ó. Mais ou menos na metade. Passa e a gente vai passando, ó, de um lado pro outro. Pra fazer, tipo, aquelas afundadinhas que a cenoura tem. Vai ficar com um aspecto mais com carinha de cenoura. Aí, você vai dando. Não tem, assim, o local ideal, o local certinho. Você tem que ir dando os pontinhos, porque a cenoura também, ela é assim. Ela vai tendo umas marcaçãozinhas. Umas tem de um jeito, outras tem do outro. Mas, essas marcaçãozinhas. Daí, você dá também com uma linha bem próxima do tom do feltro. Que você estiver fazendo. Se estiver com o feltro um pouco mais claro. Esse tom bem forte de feltro laranja ficou bem legal. Porque ele ficou bem com cara de cenoura mesmo. E aqui, a gente vai arrematar bem na costura, que daí a linha some. Também dá pelo menos uns dois pontinhos. Umas duas laçadas pra ficar bem acabadinha. E na hora de encerrar, você passa a agulha um pouco mais pra frente pra não ter perigo de descosturar. Tá? Aí, corta o restante. E tá pronta a parte da cenoura. Agora, nós vamos fazer a folha. Pra fazer a folha, o que que eu vou pegar? Pegar um tecido, eu tô usando como molde essa régua. Então, usei... Vamos cortar uma tira de 12 centímetros de largura. Aí, eu usei a régua como base, porque ela tem bem a medida que eu ia querer. São quatro centímetros de largura pra cenoura grande. Pra cenoura pequena, nós vamos estar usando o mesmo estilo, só que daí eu tô usando nove centímetros de altura por três cada folha. Aí, você vai usar outro molde pra fazer as folhas da cenoura média. Então, são cinco folhinhas de quatro centímetros. Aí, nós vamos cortar, ó, cada uma, deixando uns dois centímetros pra chegar até o final. Corta todas elas. Agora, nós vamos fazer os biquinhos da folha, pra não deixá-la quadradinha, vamos fazer ela mais pontudinha. Então, dobra no meio e corta arredondando. Aí, cortadinho assim, ó, elas vão ficar todas com as pontinhas pra dar um acabamento mais legal. A gente vai fazer uns piquezinhos, assim, ó, de uns três milímetros. Pra dar os arrepiadinhos da folha, dar um aspecto mais legal na folhinha. Pro feltro, a tesoura tem que tá com o fio bem bom, porque o feltro, ele é meio chatinho pra cortar, tá? Se a tesoura não tiver com o fio bom, ele vai mascar, não vai ficar uns cortes legais. Se você quiser dobrar pra adiantar, se a tesoura tiver boa, você pode cortar já de duas em duas. Tendo cortado, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um rolinho, procura fazer assim, bem apertadinho. Que daí fica melhor pra você costurar depois. Se você quiser fazer essa parte aqui colado, você pode fazer. Eu prefiro fazer na costura, que segura melhor. Eu acho que dá um acabamento melhor. Daí, você corta, porque sempre vai ficar assim uma diferença na hora que você enrolar. Então, você passa a tesoura também. Vai cortar pra que ele fique o mais reto possível aí, pra poder pregar também certinho. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a agulha. E vamos costurar. Aqui eu tô fazendo o pontinho normal. Você quiser fazer o ponto caseado, você pode tá fazendo o ponto caseado. Aqui eu tô dando o ponto normalzinho mesmo, aquele ponto de alinhavo que a gente dá mesmo, tá? Daí, a gente vai... E até onde tá os piques. Aí, quando chegar nos piques, a gente volta. Vai voltando com a agulha. Que daí vai ficando uns pontos bem pertinho um do outro. E vamos pregar ele na cenourinha também. Aí, ajeita bem no meinho pra você cobrir o acabamento da cenoura. Aí, ele já vai fazer o talinho e serve como o acabamento ali do arremate do franzidinho. Aí, você procura dar os pontos meio perto pra segurar bem mesmo. Então, vamos lá. Obrigado. Aí arremata bem também, sempre dá uns dois nozinhos, pode cortar o excesso da linha. E está pronta a nossa cenoura. Aí você pode fazer vários tamanhos, aqui eu fiz, eu aproveitei e fiz umas bem pequenininhas, na pequena o que eu fiz? As folhinhas daí fica difícil de dar os picotes, aí eu fiz só as tirinhas, ó, foi feita a mesma tira, e a gente deu os piques só, enrolou. Aí você enrola um tanto que você acha que dá pra fazer as folhinhas, não precisa muito, aí depende do tamanho que você vai fazer. E pra pregar é a mesma coisa, você vai dar os alinhavadinhos e costurar também, arrematando. Aí os moldes estarão na nossa página do Facebook, estão disponibilizados lá esses três tamanhos. Aí se você quiser fazer outros tamanhos, só reduzir um pouco, aí você vai fazer o tamanho que você quiser. Mas são três tamanhos bem legais pra estar trabalhando na decoração ou com o que você quiser usar. E aí, gostaram? Aproveite para dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!